Vem, vem, vem Olha o hit aí, ó Tu tá raparigari, igual teu pai Mas a queijada tá revoando demais Tu tá raparigari, igual teu pai Mas a queijada tá revoando demais Minha mãe naquele dia me falou Vem, vem Eu sou botada com raiva, lovezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando Novinha jogando a raba Só botada com raiva, lovezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando Novinha jogando a raba E é só botada com raiva, lovezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando Novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovezinho Com as malvadas, a paredão tá estralando Novinha jogando a raba Diego Souza, pensa no negócio Que eu saí de casa, minha mãe me disse Igual teu pai, na zaquejada tá revoado demais Igual teu pai, na zaquejada tá revoado demais Minha mãe naquele dia me falou como ele é É só botada com raiva, lovizinho, com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovizinho, com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovizinho, com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovizinho, com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba Olha o sorriso viver, a honra me canta, a honra vai tocar no paredão Se tem forró, eu vou, eu vou, rapariga, eu também vou, tomar cachaça, eu vou, rapariga, eu também vou, tomar cachaça, eu vou, rapariga Eu vou, para que já sextou, já regulei meu som, vem que hoje vai, tá bom, apariga, bebê, é tipo um inchadom Eu aluguei, o avan só chega o dia, manhã tá cheio o dia, nós vim com o cumprimento e foi Se tem forró, eu vou, eu vou, rapariga, eu também vou, draufir will me canta, eu também vou, tôISH Também vou tomar cachaça, eu vou, eu vou Bora que já cestou Já regulei meu som, vem, hoje vai, tá bom Apariga, bebê, é de boi, chandó Eu aluguei o avan, só chego de manhã Tá cheio de novinha com contadores Chama, seu bebê, é o pinzeiro mais inconfundível do Brasil Diego Souza, pisa, dedo no ar, chão Pique respeito ao Rio Ei, tá bom, tô, tá? Eu souzinho, aguadir sua mente, viu? E o seu paredão Olha o sumir do rock A fim de gravações O gerador de sucesso O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O quê? O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando É pra bater o paredão Tá rolando O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O que ela tá dançando Eu disse ai, festinha lá em casa Ninguém localiza, cheio de bebida Pra que medo de perigo noturno Eu já sou perigo, com a boca no litro Ai, festinha lá em casa Ninguém localiza, cheio de bebida Pra que medo de perigo noturno Eu já sou perigo, com a boca no litro Oh, deu ruim, puta que pariu Vixe encandeada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Moço seco, virote dado, acordei lascado Deu ruim, puta que pariu Vixe encandeada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Moço seco, virote dado, acordei lascado Chama seu viril Eu disse ai, festinha lá em casa Ninguém localiza, cheio de bebida Pra que medo de perigo noturno Eu já sou perigo, com a boca no litro Ai, festinha lá em casa Ninguém localiza, cheio de bebida Pra que medo de perigo noturno Eu já sou perigo, com a boca no litro Oh, deu ruim, puta que pariu Vixe encandeada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Moço seco, virote dado, acordei lascado Deu ruim, puta que pariu Vixe encandeada, culpa da malvada Deu ruim, puta que pariu Moço seco, virote dado, acordei lascado Moço seco, virote dado, acordei lascado Moço seco, virote dado, acordei lascado Tô virada ao mês, procurando o problema Mas sou do isso por causa de esquemas Comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas foi na passante que eu me amarrei Foi a loura, foi a loura Que me apaixonei quando beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando tirei a sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Tô virada ao mês, procurando o problema Mas sou do isso por causa de esquemas Comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, já descasei Mas foi na passante que eu me amarrei Foi a loura, foi a loura Que me apaixonei quando beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando tirei sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou que essa lourinha faz Dá o volo todo, tá? Diego Souza Pisa, dentro do chão A boquinha dele guerreiro E o nome de Paulinho Produções Chama, seu brindinho Bode pra trocar no paredão, bode Afim de gravações E que respeita a pressão dos paredões, aí ó Chama, seu brindinho Diego Souza Pensa, dentro do chão Chama, o raqueiro Olha a canção aí, ó Como eu vou correr boi sem a minha modesteira Como é que eu faço pra desviciar essa raqueira O cheiro daquela morena Eu quero mais, 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 mais Como é que eu vou dançar forró Nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras bocas Eu já lembro da sua notada Escuta aí, ó meu cumpade Pois eu sou vaqueiro só pela metade Eu já virei Um litro de trecho, só pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair da cela Ainda não subi, um segundo já foi O locutor já disse que fez a roupa Um litro de trecho, só pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair da cela Vou continuar bebendo até sacar o bar Enquanto essa raqueira pra mim não voltar Eu vou correr boi sem a minha modesteira Como é que eu faço pra desviciar essa vaqueira O cheiro daquela morena O cheiro que é de fazer pena Como é que eu vou dançar forró Nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras bocas, já lembro da sua notada Escuta aí, ó meu cumpade Hoje eu sou vaqueiro só pela metade Eu já virei Um litro de trecho, só pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair da cela Ainda não subi, um segundo já foi O locutor já disse que fez a roupa Um litro de trecho, só pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair da cela Vou continuar bebendo até sacar o bar Enquanto essa raqueira pra mim não voltar Diego Souza Pisa de trocha Olha o piseiro do raqueira Tem que respeitar uma moda, viu? Afim de gravações É pra tocar no paredo, não é pra tocar nas abrigadas Diego Souza Pisa de trocho Tem que respeitar a cação de vaqueiro, viu? Afim de gravações Hoje era a dor de sucesso E você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Pra dar lembrança que você teve a mandose E me mandar mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente E o que eu sentia por ti acabou Na minha melhor fase Pra vida de solteiro Só pensa em vaquejar Derruba a boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro Com outra chora E pras suas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você Quem me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora E pras amigas Tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você Quem me perdeu Não tem mais eu Alô meu vaqueiro Eduardo Araújo Respeito a cação, meu irmão Chama seu menino E você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Cada lembrança que você teve é uma dose E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente O que eu sentia Por dia acabou Na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensei em vaquejar Derrubar Boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora E pras suas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você Quem me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora E pras suas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você Quem me perdeu Não tem mais eu Eu vou só usar Pensar de droga Mas segura Chamar a vaca Eu vou só usar Desculpa vir aqui Mas se fala o que mudou De um tempo pra cá Você tá diferente Me responde por favor Eu quero ver o que Mas se fala Se ainda existe amor Prometo não ia passar Espero o tempo que for Já teve tudo pra te esquecer Mas pras embaladas Só lembrar você Como eu vou dormir Sem você aqui Diz o que fazer Juro não vou aguentar De novo Beber Eu vou sofrer Chorando Vou ligar pra ti Baby Baby Eu vou sofrer Já teve tudo pra te esquecer Mas pras embaladas Mas pras embaladas Só lembrar você Como eu vou dormir Sem você aqui Diz o que fazer Juro não vou aguentar De novo De novo De novo Beber De novo Beber Por ti Por ti Eu vou sofrer Chorando Chorando Vou ligar Vou ligar Pra ti Baby Diego Souza Pisa de bruxa Tem que respeitar uma moda Viu Oh Pração Diego Souza Pisa de bruxa Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que conta É o temporário Mas aliviou Se bobe ainda de vida contém Vem das vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolvi trocar de mulher Não cabaré Briguei com a minha E dei no pé No cabaré Lá não existe confusão Nem briga não E ele é quem comanda Calcinha no chão Resolvi trocar de mulher No cabaré Briguei com a minha E dei no pé No cabaré Lá não existe confusão Nem briga não Dinheiro é quem comanda a calcinha no chá Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que contar É temporário, mas me aliviou Se bobear ainda devido a contar Entre as vezes no garcão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou parar no cabaré Resolvi troca de mulher Cabaré, briguei com a minha e dei no pé Cabaré, lá não existe confusão Nem briga não, dinheira é quem comanda a calcinha no chão Resolvi troca de mulher No cabaré, briguei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não, dinheira é quem comanda a calcinha no chão Chama o seu menino Dinheiro Souza, benção de droga É o repertório mais forte do Brasil É pra bater no palco Tá bom, tô tanto Nós estamos falando Não é tão bacana a calcinha no chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.